Oi, gente! Tudo certo? Olha, a UFO conquistou duas medalhas nas Paralimpíadas Universitárias de 2018. Parabéns aos nossos atletas que disputaram nas modalidades de bocha e atletismo. E desde 2017, o número de pesquisas voluntárias da UFO quadriplicou. Esse aumento pode ser explicado por uma mudança nas regras de cadastro das Iniciações Científicas Voluntárias. Para você entender melhor, é só acessar o portal de notícias. Ótimo fim de semana para você e até segunda-feira!